Uma juíza foi flagrada, flagrada porque aconteceu ao vivo e estava sendo gravado, exigindo que uma simples testemunha a chamasse de excelência. Olha só, eu separei aqui dois vídeos para vocês. E o que eu tenho para falar hoje não é sobre a conduta da juíza, que no máximo, na maior das penas, vai receber uma aposentadoria compulsória, mas sim da ausência de atitude do advogado da parte que estava representando a testemunha nesse processo. Então o vídeo da juíza é esse aqui, olha só, vou mostrar aqui para vocês, vou reproduzir. Eu chamei sua atenção, o senhor tem que responder assim, o que a senhora deseja, excelência? Responda, por favor. Eu também entendi, desculpa. Eu chamei sua atenção. Certo, respondeu a qual pergunta, doutora? O senhor tem que responder assim, o que a senhora deseja, excelência? Repete. Pode continuar, por favor. Repete. Eu sou obrigado hoje. Olha. Desculpa. O senhor não é obrigado, mas se o senhor não fizer isso, o seu depoimento termina por aqui e será totalmente desconsiderado. Eu estou à disposição, inclusive, para esclarecer mais fotos que são inverdades, que estão no processo. Inclusive, eu vi fotos do júri no telhado. Olha a topo falta de postura dessa mulher. E nós tínhamos empresa dos bebês com catálogo para isso. Primeiro, duas coisas. Respeito, você não tem que impor. Respeito, você conquista. Em momento algum, essa testemunha faltou com respeito com essa juíza, com essa magistrada. E, como ela disse, a testemunha não é obrigada a chamá-la de excelência. E está sendo até um pouco... Não quero me comprometer com esse vídeo, mas é bastante abusivo da parte da juíza em dizer que irá desconsiderar totalmente o depoimento daquela testemunha, só pelo fato de ela ter se recusado aos caprichos dessa magistrada. Em momento algum, eu vi o advogado se pronunciando, o advogado ouvindo em favor dessa testemunha, intervindo pela ordem e excelência, isso não deveria acontecer. E é isso. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que está guardado aqui um monte de tempo, que era para... Acho que está estourando o áudio ali. Era para eu fazer um vídeo sobre... E eu acabei não fazendo, mas eu separei. Olha só a postura desse advogado. Aqui você é testemunha. Doutor Quaresma. Doutor Quaresma. Doutor Quaresma. Doutor Quaresma. Doutor Quaresma. Doutor Quaresma. Então, estou caçando a palavra do senhor. E do senhor também, e do senhor também. Doutor Lauro. Eu dissolvo o conselho de sentença se isso aqui virar um teatro. Você está falando com a família da bitch? Deixa eu acabar de falar. O senhor está falando com a família da bitch, vai para seu nome? Aqui o senhor ali, caso vossa excelência não saiba, é um defensor público. Não, atrás. É o acaso que estou contando com ele. E por azar de vossa excelência, eu estou grampeado. Ótimo. Senhores, eu vou te ouvir com o que eu quero. Não, 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 excelência. Vamos prosseguir. Então o senhor respeite o júri. O senhor ali. E eu agora que tem que... O senhor escutou? O senhor escutou? O senhor escutou? Me respeite. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que a advocacia não é uma profissão para covardes. Não é uma profissão para pessoas que são negligentes. A partir do momento que você contrata um advogado para defender os seus interesses, você o contrata para defender os seus interesses. Não importa com quem ele tenha que brigar. E, nesse caso, não seria nenhuma briga. Por exemplo, o doutor Quaresma aqui interveio. Veio a intervir com uma testemunha que, por se achar capitão, como ele disse aqui, você é capitão lá fora, aqui dentro você tem que ver o que está escrito na lei. Você tem que obedecer a lei. Então, é isso. Essa é a postura, digamos assim, fora todo o teatro e toda a movimentação que teve aqui. Não estou dizendo para ninguém ser extremo O que eu quero ressaltar é que a advocacia não é uma profissão para covardes. Se você pensa em ser advogado, você não pode ser negligente. Quando alguém contrata o seu serviço, aquela pessoa que está contratando é talvez o profissional mais, digamos assim, importante que ela poderia escolher na vida dela. Ela está dedicando, às vezes, dependendo do caso, a liberdade dela, alguma verba recisória ou até mesmo os seus direitos mais básicos na mão de um profissional. Então, a advocacia não é uma profissão para covardes. Não se acovardem diante de situações como essa. O comportamento que esse advogado do primeiro vídeo teve diante dessa magistrada um pouco arrogante foi bastante negligente, para não dizer o mínimo. Se eu fosse uma das partes que contratou esse advogado, eu não ficaria calado vendo esse show. Mas eu não desceria o verbo na juíza ou nenhuma das outras partes, e sim no advogado que eu contratei para defender os meus interesses. Deixa o like nesse vídeo, vê se você está inscrito no canal e até o nosso próximo conteúdo. Certo? É isso aí!